Vejo várias faces de mim Girando em um caleidoscópio sem fim Acelerado a mais de mil Trem fantasma e carro-céu Kamikaze em queda livre Em um labirinto Roda gigante, escada rolante Montanha-russa elevado No globo da morte a vida vai passando Pelo retrovisor Vejo várias faces de mim Girando em um caleidoscópio sem fim Acelerado a mais de mil Trem fantasma e carro-céu Kamikaze em queda livre Labirinto Roda gigante, escada rolante Montanha-russa elevado No globo da morte a vida vai passando Pelo retrovisor Roda gigante, escada rolante Montanha-russa elevado Retrovisor No globo da morte a vida vai passando Pelo retrovisor 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 No globo da morte a vida vai passando No globo da morte a vida vai passando No globo da morte a vida vai passando Pelo retrovisor Pelo retrovisor No globo da morte